Um ataque coletivo de cachorros da raça Pitbull poderia ter tirado a vida do gari Leonardo da Silva, de 22 anos de idade, que trabalha na coleta de lixo urbano em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Os cães estavam na rua. O gari conta que ao chegar na lixeira, eles atacaram com várias mordidas nas pernas, braços e mãos e quase atingiram o pescoço. O jovem foi atacado no momento em que ele fazia a coleta de resíduos. O fato aconteceu aqui no bairro Jardim Tropical. De acordo com as informações, o terror durou por 50 metros de perseguição e ataques. E que só terminou depois de Leonardo lutar contra os Pitbulls, gritar por socorro. E o dono dos cachorros chegar para resgatar seus animais. Estava fazendo a coleta e eu parei para pedir água para uma senhora. E ela foi e me deu água. E foi aí que eu avistei os cachorros. Eles estavam na rua e os dois partiram de uma vez para o meu lado e começaram a me atacar. Foram mais ou menos uns 50 a 60 metros de perseguição e ataque. Eles, assim, esses cachorros atacam sem dó, eles atacam para matar. E assim, no momento, a única coisa que passou pela minha mente foi a morte. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. No momento você estava sozinho. Sim, tinha um parceiro meu que estava na outra rua, do outro lado. Só que na hora que ele avistou, ele saiu correndo. Só que não deu tempo porque foi muito rápido. E os cachorros já pararam de atacar você. Quando o dono chegou, como é que foi que aconteceu? Sim, só parou de atacar eu quando o dono chegou. Eu falo assim que foi Deus mesmo que a minha sorte, que tinha dois pitibus me atacando. Veio o branco e o marrom. E o marrom, de repente, ele saiu. E depois que ele voltou, ele saiu de novo. E a minha sorte foi isso. Foi esse livramento, creio que, da parte de Deus. Porque eu não sei porquê, não sei como, mas esse cachorro marrom, ele saiu. E ficou só o branco me atacando. Foi aí que eu tive espaço para lutar com o branco. E aí eu consegui, né? Escapar dessa. E você levou o molde no braço, pelo jeito? Perna? Como é que foi? Foi no braço, na perna, na mão, na outra perna também. O medo, na verdade, foi que, por exemplo, que ele chegasse a atacar o seu pescoço. Porque geralmente é o local que eles mais procuram, na verdade, né? Sim, sim. Eles atacaram o meu pescoço, né? O branco, ele pulou no meu pescoço. Na hora que ele pulou no meu pescoço, eu consegui desviar. E aí ele caiu, eu caí por cima dele. E aí foi que o dono chegou. O dono pegou pela coleira dele e colocou ele para dentro de casa. E o dono, na verdade, o que foi que ele disse quanto à situação? Ele se pronunciou em ajudar, enfim. O que foi que ele fez, na verdade? Sim, o dono, ele se prontificou a ajudar. E na hora ali ele ofereceu ajuda e falou, não, eu te levo até o hospital. Ele foi bem atencioso quanto a essa parte. Ele até foi lá na UPA, né? E assim, ele falou mesmo que estava errado ali. Ele reconheceu o erro dele. Ele falou, não, eu estou errado. Você me desculpe e tal. E ele se pronunciou a ajudar, sim. Quanto aos medicamentos, ele que vai, aquele que está pagando para você? Não, sim. Quanto aos medicamentos também, eu levei as receitas lá para ele. E eu falei para ele, ó, eu preciso também de atadura, né? De gases e de alguma coisa para limpar os machucados. E ele pagou tudinho certinho. Leonardo, esses dias que você está em casa, porque você teve que se afastar, ficando em observação. A empresa que você trabalha, ela vai continuar, ela vai te pagar normal, né? Esses dias que você vai ficar em casa. Sim, sim. Eu conversei com um dos donos, né? Da empresa. E ele falou, não, você fica em casa. Ele foi bem também, bem atencioso comigo. Falou, não, pode ficar em casa, porque eu sei, já trabalhei machucado. Eu sei como que é trabalhar machucado. Então, né? Fique em casa e descansa aí. Bom descanso, boa recuperação. Agora, Leonardo, essa é a primeira vez que acontece esse tipo de ataque. Já outros companheiros seus já passaram por essa situação também? Não, já passamos várias vezes, várias vezes. Por esses ataques. Eu mesmo, até ali no bairro Planalto, um cachorro vira-lata, ele já mordeu o meu pé. Eu estava meio distraído, ele foi, chegou por trás, mordeu o meu pé. Até pensei que era alguém brincando, pegando o meu pé e tal, mas o cachorro. E o dono até achou ruim comigo. Porque eu, assim, eu fui me defender, né? Do cachorro, o dono até achou ruim comigo, porque eu tinha batido no cachorro. Porque numa hora dessas você só pensa em se defender, né? E ele até achou ruim comigo, eu também falei algumas coisas pra ele, né? Falei pra ele guardar o cachorro, que não era lugar de o cachorro ficar na rua. E outros colegas também passaram. Na quinta-feira, um colega nosso teve que abandonar a rota e ir pra UPA, né? Ser atendido, porque ele foi mordido na coxa pelo box. E na sexta-feira de manhã, um outro colega nosso foi mordido na mão, no dedo. E à tarde fui eu, infelizmente, por esses dois pitbulls que estavam na rua. E eles me atacaram. Olha, Leonardo, qual que é o recado, enfim, qual é o pedido que você faz pra população? Porque é um serviço que depende de vocês, mas que vocês têm passado por esses momentos, né? E até mesmo correndo-se o risco de alguém que nem você não chegou a vir à morte. Mas se o dono não chega, poderia acontecer o pior. Sim, com certeza. E o meu pedido a toda a população de Rolim de Moura, a você que tem o seu cão, seu cão feroz. Se você não tem condição pra ter o seu cão, se você não tem um muro, um muro bom, um portão bom, não tenha. Porque isso você pode tirar a vida de alguém com essa irresponsabilidade, deixando o seu cão na rua. Porque, felizmente, eu saí dessa vivo, mas eu poderia estar aí com outra notícia, ou com minha mãe e meu pai chorando, ou com a minha esposa chorando. E, assim, poderia também ser uma criança, né? Que, passando por ali, aqueles dois cãos, ou uma senhora. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível com esses cães. Eu até queria ter um cão desse, mas depois disso aí eu até falei, não, não vou querer mais. Porque é muito perigoso. Não só porque eu tenho uma criança também, né, em casa. E eu tenho ali meu cachorro, só que ele fica sempre preso. Eu nunca, quando ele sai, eu já boto ele pra dentro. Porque eu sei dos riscos, né, que pode ser. Também pode derrubar algum motoqueiro que está passando, então é muito perigoso. Tome cuidado com os seus cães.